Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atualização da nossa obra. Apesar de um probleminha que apareceu aqui, eu estou parecendo criança que ganhou um doce. Estou muito feliz porque a gente já tem mais uma parede pronta aqui da nossa obra. Uma não, na realidade são duas. Isso aqui é um projeto que a gente vai fazer aqui no terraço. E essas duas paredes serão fundamentais para este projeto. Aqui no canal eu contei para vocês o motivo que levou nós a fazer primeiramente o terraço, a mexer primeiramente na laje da casa, antes de concluir o acabamento da parte de baixo, o acabamento do interior da casa. Se você não sabe qual é esse motivo, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição para vocês irem lá e acompanharem a nossa saga. Ou melhor, não vou deixar apenas um vídeo, eu vou deixar o link da nossa playlist completa, que é do início da nossa construção até a etapa que está agora. O projeto que nós temos para essa parte do terraço é fazer uma cobertura. Ter uma parte coberta aqui em cima da laje. Aqui nós já temos duas paredes que vai formar um L, serão totalmente vedadas. Essas paredes vão ficar até a altura do telhado, estão mais ou menos com 3 metros de altura. E a caída do telhado, ou seja, a parte mais baixa, vai ficar para a frente da casa. Só que nessa parte que não tem parede, tem apenas ali a mureta, ou seja, o guarda-corpo, é necessário levantar dois pilares para conter, para segurar o madeiramento do telhado. E foi aí que apareceu o problema, pessoal. Foi no momento de fazer esses dois pilares. A ferragem dos pilares precisam ser presas nesses ferros que sobem na laje. Esses ferros são das colunas que vêm lá debaixo das paredes. Só que o que acontece? Aqui ficou menos de 5 centímetros e com essa medida é impossível amarrar uma outra coluna aqui para fazer um pilar. Aqui tinha que ficar no mínimo 40 centímetros, mas como eu não sabia, eu não entendo nada de obra, a gente não se deu conta disso. Então já fica aí uma dica para vocês que estão fazendo uma casa e pretendem construir alguma coisa em cima da laje, peça para o pedreiro deixar no mínimo 40 centímetros de ferro acima da laje, tá? Para não dar problema. O que aconteceu? Por causa dessa medida pouca, o pedreiro vai ter que fazer um furo na laje. Na realidade ele já até fez, né? Já furou a laje. E para fazer esse furo, pessoal, ele subiu aí o orçamento em cerca de 15% só por causa desses furos que ele teve que fazer na laje. Olha só, ele teve que furar a laje, pegar o ferro lá embaixo, o ferro que passa na viga, né? Para poder dar uma sustentação, segurar melhor esse pilar. Aí aqui ele já amarrou direitinho, mas assim, eu fiquei muito triste, né? Fiquei preocupada, eu falei, meu, vai furar a laje, será que não vai dar vazamento depois? Aí o pedreiro falou assim, não vai ter problema, nesse caso aqui não vai ter problema. Por quê? Porque a gente vai cobrir, né? Vai fazer a cobertura na parte de cima, depois vai vir aqui um contrapiso, e por cima do contrapiso a gente vai colocar uma cerâmica. Mas se fosse um pilar que ia ficar, por exemplo, no meio da laje, sem uma cobertura, sem nada, com certeza ia dar vazamento nessa parte. Deus já preparou de comprar o madeiramento para o telhado. Nós compramos duas vigas com 25 centímetros de altura e mais cinco vigas de 10 centímetros de altura. E o comprimento delas, se eu não me engano, é 7 metros cada uma. Já compramos também a cerâmica, que será colocada na área coberta, né? Depois que fizer o telhado, vai ser feito o contrapiso em cima da laje. E logo após colocar essa cerâmica, é uma cerâmica antiderrapante. E a próxima atualização que eu fizer da nossa construção, eu já quero mostrar para vocês essa área coberta pronta. Tem algumas pessoas me mandando uma mensagem lá no Instagram, falando por que eu não fiz um empréstimo para terminar a minha obra. É assim, pessoal, eu estou fazendo as coisas devagar, conforme as condições que Deus dá, porque eu não quero ficar devendo, entendeu? É assim, entra um dinheirinho, a gente vai e compra um pouquinho de material. Entra mais um dinheirinho, a gente vai lá e contrata o pedreiro. E assim por diante, o importante é ir devagar e nunca parar. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!